E aí, galera, que meia tudo bem? Beleza? Aqui quem fala o nome é trazendo mais um vídeo e nesse vídeo eu quero trazer pra vocês aqui tudo o que vocês não viram no trailer do GTA VI. Tem muito detalhe interessante que eu quero comentar com vocês. Eu fui pausando o trailer quadro a quadro. Claro, vai ter muita coisa que eu vou deixar passar porque eu vi alguns detalhes e eu quero trazer pra vocês. Mas eu quero muito que vocês comentem aqui o que você viu de interessante que eu acabei deixando passar que eu não comentei nesse vídeo aqui, tá? Mas tem muita coisa que eu quero falar com vocês aqui. Vamos começar. Primeiro, um detalhe bem interessante que temos o trailer em português do Brasil, tá? Com legendas em português do Brasil. E eu vou avançando aqui junto com vocês pra que a gente possa ir assistindo e vendo os detalhes, né? A gente já começa com essa imagem aqui de cima, de Vice City, né? Uma cidade que tem como, inclusive, o State of Leonida, o estado de Leonida, que já tinha sido vazado, que eu trouxe pra vocês. Esse é o nome do estado aí de Miami, né? Na cidade de Vice City. Temos um avião aqui em cima passando, vários carros aqui embaixo, beleza? E aí a gente vai avançando até chegar num detalhe bem interessante, que é a Lúcia comentando o porquê que ela foi presa, né? O personagem chama aí Lúcia e ela vira, ela tá presa e você sabe por que você tá aqui, Lúcia? E ela disse, azar, eu acho. Esse detalhe é interessante porque já tinha sido vazado que a Lúcia seria presa, né? No começo do jogo, aparentemente, passando aí um tempo e depois chegando na cidade de Vice City. E é o que deve rolar aqui, tá? Isso aqui é o começo do jogo, a Lúcia sendo presa e chegando aí na cidade de Vice City depois. Quero fazer um adendo aqui nessa cena porque dá pra ver uma foto ali do lado direito. E essa foto, aparentemente, é da família da Lúcia ou é de alguém que a Lúcia tá dentro dessa sala. Porque essa sala, a Rockstar meio que faz uma brincadeira. Ela parece ser a sala que a policial chama ela, mas não é, né? Porque tem uma cama ali do lado e quando a gente corta pra cena da Lúcia conversando com a gente, né? A gente da polícia ali, ela não tá numa sala com a cama. Então, ela tá ali numa cela com alguém e aí quando ela olha pra trás dá pra ver ali a foto do lado que pode ser da Lúcia, da família da Lúcia ou pode ser da outra personagem, amiga de cela da Lúcia que pode ser uma personagem importante ou não, né? Então, é um detalhe bem interessante aí pra gente conferir também nesse trailer e conjecturar. Pode ser alguém conhecido da Lúcia ou da amiga de cela da Lúcia, como eu disse pra vocês. Vamos avançar, aqui a gente tem uma imagem da praia de Vice City. No começo, golfinhos aqui, ó. Temos golfinhos pulando aqui, tá? Temos um tubarão aqui também. Olha só que detalhe bacana. Aí o cara passando de lancha, mais peixe aqui. Eu acho que isso aqui é um tubarão também, né? E aí temos várias aves passando aqui. Não dá pra saber exatamente se é aves, se é pão. Eu acho que são aves, né, cara? Não dá pra saber exatamente o que é. Mas aqui dá pra gente ver já a densidade de NPCs nesse jogo. Cara, que tá absurda. É realmente incrível o que a Rockstar consegue fazer com seus jogos. Isso aqui é um mero detalhe, tá? Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho mais disso. Aqui a gente vê a cidade de Vice City, né? Claro, um pouco mais de cima. E aí temos várias imagens bem interessantes pra comentar. Primeiro que essa praia aqui lembra muito com a praia de Vice City, né? Claro, você passa no mesmo lugar. Do GTA Vice City que a gente tem lá atrás, lá no PlayStation 2. Chegamos aqui nesse prédio que temos algumas coisinhas legais também, porque a gente consegue ver a parte interna dos prédios, né? Como eu já tinha falado também nos vazamentos, que tinha falado que teríamos áreas internas bem completas também, cara. Aqui temos os animais. Temos aves ali no fundo também. Tem pato aqui também, ó. E temos um jacaré, tá? Os animais estão bem completos. Aqui no fundo dá pra ver um outro animal. Não consigo identificar qual é, mas tem outro animal também. Então, mostrando que a fauna realmente do GTA 6 vai ser gigantesca. Já trouxe um vídeo com uma lista de animais que já foram confirmados pra vocês. E essa lista tá enorme. Tem mais um jacaré aqui, cara. Olha só. Muitos detalhes bem interessantes, cara. Coitado desses patos aqui, porque eles vão morrer por esses jacarés. Vai ser interessantíssimo ver a vida animal nesse jogo. Inclusive, um cachorrinho aqui. Parece ser um pincha. Tá aqui o pincha. Um helicóptero aqui de fundo. E o helicóptero do GTA Vice City. Também tem no GTA San Andreas também, se eu não me engano. Que é aquele helicóptero que você consegue pausar na água. E, cara, olha a quantidade de NPCs que tem nisso aqui, mano. Isso aqui é absurdo. O cara tirando foto da namorada fazendo um TikTok. Aliás, esse é um detalhe bem interessante. Que vai ter muita coisa de mídias sociais, de redes sociais nesse jogo, tá? Nessa foto do lado esquerdo, a gente consegue ver o cara passando spray, né? Passando protetor solar na mulher. Aqueles de spray, né? Além do fundo também dá pra ver um casal tirando fotos juntos na praia. Cara, essa imagem, a densidade da cidade. Só nessa praia tá inacreditável, cara. Esses detalhes. Se você pausa o frame, você vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É absurdo. Mais pra frente aqui, depois de ver esses NPCs, essa densidade de NPCs. Temos essa cena que eu acho mega interessante. Porque parece muito. Pelo menos, sei lá, me chamou a atenção. Porque parece uma cena do GTA Online. Não sei vocês, né? Uma corrida de GTA Online. Não sei. Comenta aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre isso. Mas, sei lá, uma corrida de barcos aqui. Que, claro, deve estar no modo offline também. Porque a cidade de Miami, ela é bem viva, né? E tem bastante detalhes disso também. Olha só. Pessoas loucas e ricas e, sei lá, gastando dinheiro aí. Bêbadas. O detalhe também bem interessante são os carros, né? A gente vê os carros aqui rebaixados. Carros tipo o GTA San Andreas, que você consegue pegar um carro aí nos 80 e rebaixar ele. Mas também temos carros modernos. O que mostra que o jogo vai se passar na cidade moderna. Não vai ser nada antigo. Pelo menos não nesse trailer, não aparece. Temos a boate aqui. Temos esses dois personagens conversando com o outro aqui. Mas, pra de noite ou amanhecendo, não sei exatamente. Mas temos um pedágio aqui. Vários estacionamentos. Essa área aqui, inclusive, me lembra muito também. É uma área do GTA Vice City, né? Tipo, mais pra cá. Como se fosse a área do Golf. Me lembrou muito. Mas é um detalhe bem interessante também. Nesse frame aqui, eu quero fazer uma comparação de tamanhos. Que também a gente vê que o mapa vazado acertou. Aqui no fundo, a gente tem esse prédio, ok? E esse prédio aparece lá no fundozinho dessa imagem. Só que esse prédio aparece no começo do trailer que fica na praia. Olha só que absurdo. O prédio tá lá longe. E a gente consegue ver ele daqui desse frame. Dua ilhazinha no meio. Que seria justamente essa ilhazinha que aparece nesse mapa vazado. Então a gente estaria nesse local aí do mapa vazado. Olhando pra área da praia. Que é onde ficaria Vice City. Que é justamente onde os vazamentos falaram que seria Vice City, né? Ou Vice Beat e tudo isso. É incrível como os vazamentos acertaram. E como que tá enorme o tamanho desse mapa, cara. Olha isso. Mais pra frente, temos uma coisa bem bacana. Que aqui temos um carro confirmado que é o Cheetah. Olha só, tá? Que tem aqui na placa do carro. Um carro que tem no GTA V. Tem outro carro que tem aqui no GTA V. Outro aqui também. Vários carros que tem no GTA V. Esse aqui também tem. Aqui a gente consegue ver a PCJ 600. Pelo menos eu acho que é a 600 ou a 900, uma delas, né? Que são as motos do GTA Vice City, cara. Se você jogou o GTA Vice City, com certeza você lembra dessas motos que eram rapidíssimas no jogo. E estão aqui também no GTA VI. Maravilhoso isso, mano. Temos esse cara também nessa cena com a iguana. Eu acho que é um... Sei lá. Aqueles bichos que o pessoal leva, carrega no braço, coloca no ombro. Enfim, ele tá com ele no ombro ali, pedindo alguma coisa ou fazendo alguma coisa pra ganhar dinheiro. Também é uma cena bem interessante de destacar. Nessa imagem aqui, mais um adendo pra vocês que dá pra ver o hotel Oceanville. O hotel, cara. Isso é sensacional, cara. O hotel que aparece no GTA Vice City, que é um hotel mega famoso dentro do jogo, né? O GTA Vice City lá do PlayStation 2. Ele está de volta. Dá pra ver ele aí. Oceanville Hotel, né? Cara, maravilhoso. Provavelmente a fachada dele vai estar um pouco diferente, mas dá pra ver que é o mesmo hotel, né? Pela frente ali, pela iluminação, né? Principalmente esses detalhes assim do lado do Oceanville. Bem bacana. Também está aí no trailer pra gente ver. Aqui do lado esquerdo, cara. Isso aqui é um detalhe absurdo. Temos uma TV ligada dentro do prédio. Como eu falei pra vocês que vai dar pra ver muitos detalhes dentro dos prédios. Eles vão ser bem preenchidos. E aqui é um detalhe que mostra isso pra gente, cara. Dá pra ver a TV ligada lá dentro do prédio. É absurdo o nível de detalhes que tem nesse trailer e o quanto que esse jogo vai ser denso e recheado de detalhes quando você estiver andando na cidade. Incrível isso. Outra referência de easter egg aí bem bacana é essa boate, que é a boate Malibu. Exatamente, cara. A boate do GTA Vice City aparece também no trailer. Claro, bem diferente aí do que a gente está acostumado, com a coloração diferente, né? Mais escura. Mas é a boate, cara. Dá pra ver pela cortina aí também. Uma coisa bem interessante, cara. Vai ser sensacional visitar esses lugares de novo. Tô com uma nostalgia enorme, cara, de falar isso aqui pra vocês, de ver isso pra vocês. Imaginar jogando isso aqui vai ser muito louco. Tá aí, a boate Malibu está no Vice City, no GTA VI. Aqui um avião passando. Inclusive, a área. Vocês lembram disso aqui? Isso aqui é essa área desse mapa, tá? O mapa vazado estava certo também. Essa área aqui é a travessia de pontes dessa área de baixo do mapa. É realmente um mapa que vai ser enorme e temos sendo bem igual ao que está no mapa vazado. Isso é loucura, gente. A galera acertou. Essa aqui é a transição daquelas ilhazinhas que temos lá embaixo, tá? Doideira. Então, tem muita coisa pra falar ainda. Essa é uma delas, inclusive. O cabelo dessa personagem. Essa personagem aqui tem a tecnologia de cabelo que também tinha vazado. Já tinha trazido um vídeo pra vocês há muito tempo que a Rockstar Tareira é uma tecnologia de cabelos mega diferente e mega usada para o GTA VI. E está aqui. Está confirmado, né? O detalhe do cabelo, ela virando de lado e o cabelo indo, cada mecha mexendo de um jeito, é inacreditável. Olha só isso aqui, mano. Realmente é absurdo esse detalhe do cabelo e, como eu disse pra vocês, vai ter em todos os personagens, tá? O cabelo vai crescer. E, inclusive, no vídeo que eu trouxe, eu apresentei ali detalhes de uma alfa da NVIDIA que usava essa tecnologia. É bem interessante esse vídeo. Vai lá conferir caso você não tenha assistido, porque esse vídeo é confirmado agora com esse trailer de GTA VI. Então, vai lá conferir também, tá? Aqui uma placa da cidade de Vice, né? Certamente ali por lá tem Vice City. E isso aqui é bem interessante. Não essa galera aqui no barco, mas porque mostra as redes sociais. Olha só. Follow, né? O cara dando um tweet ou um Instagram ou um TikTok aqui, confirmando que as redes sociais seriam algo que estaríamos... Que teria no jogo também, né, cara? É uma coisa que também está nos vazamentos e está aqui pra todos nós vermos. Aqui um cara pegando um jacaré, né? Que também tem muito na cidade de Miami. A mulher rebolando ali em cima. E aqui também dá pra ver o detalhe do cabelo dela. Olha só pro cabelo. Não olha pra outro lugar, tá? Olha pro cabelo dela. Olha isso, cara. Olha que absurdo que não tá o cabelo dessa mulher. Bizarro. Tá realmente bizarra a tecnologia de cabelo que, como eu disse, já tinha vazado e tá confirmado aqui pra gente. Mas redes sociais... Isso aqui é muito TikTok, né? Olha só. Os coraçãozinhos aqui. A galera dançando. Isso aqui é muito TikTok, cara. Aqui um jacaré entrando na loja. O cara invadindo ali também ali com a câmera, né? Tipo a bodycam mostrando muito coisa de rede social hoje em dia. Isso aqui é um detalhe interessante também. Vocês lembram desse posto de gasolina? Não vou mostrar a imagem aqui, mas... É o posto de gasolina que vazou. Também tava nos vazamentos lá de 2022, tá? Inclusive tem um carinha gordinho aqui correndo do policial. Uma coisa bem Miami, cara. Isso aqui é muito Miami. Esse cara que também é maluco aqui também é muito Miami. Aliás, temos esse detalhe da placa aqui, né? Que mostra Vice Beach pra cá e temos o aeroporto pra lá, né? Mostrando que o aeroporto realmente vai ficar mais na parte de baixo da cidade, do mapa ali do GTA 6, né? Cara, que vai ser gigantesco. Cara, tá insano. E essa área aqui, cara, também confirma pra gente no mapa que mostra lá no mapa vazado que teremos uma área mais deserta, né? Que eu até trouxe pra vocês várias vezes, né? Que teria meio que um deserto e teria também a área de motocross, uma área mais também off-road pra galera que gosta de fazer isso. Vai ter muito isso aqui, né? Aqui eu queria destacar duas coisas. Primeiro, o reflexo na água, porque esse jogo inteiro no trailer dá pra ver que ele tá com bastante reflexo. E também o Liberator, aquele carro com um pneu gigante que passa ali atrás. Isso é bem bacana, também está presente no jogo. É muito bom ver esses carros clássicos e coisas clássicas voltando aqui no GTA 6, cara. Maravilhoso. Aqui temos os carros da cidade de Vice City, né? Os mesmos carros da polícia, bem interessantes. A gente consegue ver, cara, muito legal ver o verdezinho e o branco, cara, desses carros. Nossa, que nostalgia que é isso aqui, cara. Na moral, muito legal isso aqui, cara. Aí temos essa imagem desse cara, só que o detalhe aqui é uma frase em espanhol. Confesiona escrita en tinta para tatuajes. Isso aqui é muito legal, cara, porque mostra, de fato, que o jogo vai ter muito esse negócio de imigrantes, como estava nos vazamentos. Quem sabe tenhamos aí algo em português do Brasil, como já foi falado algumas vezes. Vamos lá, continuando aqui. Lembrando que esses gráficos aqui, cara, são in-game, tá? A Rockstar não traz CG. Eu, inclusive, no vídeo anterior falei aí que era CG, mas eu quis dizer que eram cutscenes, né? Cutscenes in-game. Então esses gráficos aqui são os gráficos do jogo, realmente. Temos um carro aqui que parece muito o Porsche Cayman, né? O 911. Não sei se é o Cayman, ou se é o 911, ou se é a mesma coisa, não sei. Não entendo, não sou entendedor de carros, tá, cara? Mas eu lembro muito do visual desse carro aqui, que é muito icônico. Mais pra frente, temos algumas marcas confirmadas que também vazaram aqui, ó. Essa marca. Aqui também temos essa Peeb Wazer. Várias marcas que vazaram, que também foram confirmadas com esse trailer. E aí a Lúcia falando com o Jason pra ela confiar nele, ele dizendo, sim, confio. Eu devo ter deixado passar alguma coisa ou outra aqui nesse vídeo. E eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo todos esses detalhes, tá? Porque, cara, é muita coisa. Ainda vai ter muito conteúdo sobre GTA 6 aqui no canal. Inclusive, como eu disse pra vocês, conteúdos que vão vazar certamente. Se o trailer, cara, vazou, ainda vai ter muita coisa. Aliás, o mapa vazado vai ser atualizado agora também, tá? Então fiquem atentos no canal pra que você não perca nada do GTA 6. Já trouxe um vídeo ontem, inclusive, falando sobre quais plataformas vai sair o jogo. Não vai sair pro PC. Então, se você quiser conferir mais detalhes sobre isso, o vídeo tá aparecendo na tela pra você. E, claro, não esquece de comentar se você viu algum detalhe que eu não comentei nesse vídeo. Vou ficando por aqui, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. E fui. Fiquem com Deus.